E aí meus queridos e minhas queridas, vamos para mais um vídeo? Vamos para mais um vídeo de música da Juliette. Temos mais aí cinco músicas pela frente, a outra música foi um sucesso aqui no canal, a Bença. Parabéns a Ju pelo meu trabalho excelente, Nita, o pessoal tem talento, né gente? A gente que sabe de música, sabe de arte, tá ali muito bem acompanhado, muito bem assessorado. E vamos para mais uma música, gente. Eu vou deixar rodar direto dessa vez, se você pausar, porque de qualquer forma o vídeo não terá monetização, tá certo? A gente só tem permissão de reagir, pediram para gravar a gente reagindo as músicas, o assessor e a Juliette também pediu. E vamos lá, gente, vamos para mais um vídeo. Olha que belezinha como é que está isso aqui na Armazel Music, gente. Tá uma beleza. A Juliette pediu aqui para a gente gravar aqui, vou deixar para vocês aqui. Saiu o meu povo, um pedacinho meu. Eu quero muito que vocês me digam o que acharam, porque foi feito com muito amor e muita dedicação. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. A primeira a gente já viu, a Bença. Se você não viu, está no vídeo passado. Agora, Difereça Mara. Vamos ver. Nossa, foi a Juliette. Eu conheci, meu pé saiu do chão. Acelerou meu coração. Nosso sorriso é a prova que é tão bonita essa soma. Cara, me deixou de queijo caído. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Prefere rap, eu sou mais gadu. Ele vem de bicicleta. Eu que num campo em atleta. Sabe quando o santo bate. A gente fica até mais tarde. Eu vou desligar o microfone aqui pra bater palma e não estragar o ódio em você. Nunca foi só que sempre foi Deus. Meu coração agradeceu. Ah, teu beijo me deixou de cara. A nossa química é rara. Nossa, muito bom, muito bom, Ju. Nossa diferença é mara. Teu beijo me deixou de cara. A nossa química é rara. Nossa diferença é mara. Nossa, caprichou, caprichou. Muito bem, mano. Foi muito bem bolado isso aqui. Quando eu te conheci, meu pé saiu do chão. Acelerou meu coração. Nosso sorriso é a prova que é tão bonita essa soma. Eu sou do nordeste, ele é do sul. Prefere rap, eu sou mais gadu. Nossa, isso aqui é bom pra dançar. Eu que nunca fui atleta. Sabe quando o santo bate. A gente fica até mais tarde. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Meu coração agradeceu. Ah, teu beijo me deixou de cara. A nossa química é rara. Nossa diferença é mara. Teu beijo me deixou de cara. Ótimo, isso aqui ficou lindo. A nossa química é rara. Nossa diferença é mara. Tava faltando música assim no nosso Brasil, nessa qualidade. Tantos artistas aí não chegam a pés disso. E ela chegou do nada. Ó, excelente trabalho de Juliette. Meu, parabéns. Já quero ir pro próximo. Já vamos pro próximo vídeo, gente. Já corre lá. Já tem vídeo, outro vídeo rodando. Porque, meu, tava faltando esse tipo de música aqui no Brasil. Se inscreve aí. Me segue lá no Insta. Primeiro link tá na descrição. Calma, não posso, não posso. Isso aqui é pro próximo vídeo. Doce. Doce é pro próximo vídeo. Então já corre aí que já tem o próximo vídeo doce aí. Pra gente ouvir junto aqui. Tamo junto.